Vai, bota a mordidinha, bota. Tomei um bomba aqui, ó, Iula. Bota o pé. Sabia que ele ia fazer algo contra mim. Iula, você gosta de bolachinha desfite? Você gosta de quê? Bolachinha desfite. Nesfite? É. Não, se é pra comer... Se é pra comer biscoito, come um biscoito decente, tá ligado? Por quê?